A expectativa do governo é de aprovação da reforma da Previdência, fundamental para o equilíbrio das contas públicas. A afirmação foi feita pelo ministro da Fazenda, Henrique Meireles, durante um evento para investidores realizado em São Paulo. Meireles destacou que a arrecadação federal deve continuar crescendo com a recuperação da economia. Vamos ver como foi. Uma dúvida de que o projeto que será levado ao final é um projeto que seja, de fato, aprovável pelo Congresso. Agora, é um processo negocial intenso, mas que está indo bem. Eu acredito que tem dificuldades, etc. E, de novo, é um processo, nessa altura, conduzido pelo presidente da Câmara e está indo muito bem. Vamos aguardar a evolução para saber exatamente onde nós chegaremos, visando a segurar os 308 votos. Porque isso é o que interessa, segurar os 308 votos para votar. Ministro, ontem, em uma entrevista, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, disse que, se rude brasileiro, quer dizer que só a reforma da Previdência pode ser o suficiente para que ajuste a economia. Essa reforma pode ser um primeiro passo, mas é uma coisa constante. Caso o senhor concorde com essa afirmação, quanto tempo duraria essa reforma sem que ela precisasse ser revista novamente? Olha, vai depender muito exatamente do projeto final que for aprovado. Acho um pouco prematuro para dizer, neste momento, exatamente porque nós estamos no meio do processo de discussão e de votação. Portanto, quando nós tivermos o projeto final aprovado nas duas casas, em dois turnos, tudo bem, aí nós vamos todos fazer as contas e verificar qual será o benefício fiscal nos próximos anos e como é que fica a evolução das contas públicas nos próximos anos. Então, é normal essa percepção, é normal essas preocupações, mas nós depois temos que chegar no que, de fato, interessa nesse aspecto e ver quais serão os números ao final do processo. Sobre essa negociação entre ocupadores, 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 frequentos das empresas, os planos econômicos de 80 e 90, o Banco Brasil, um dos planos envolvidos na negociação, o governo tem uma estimativa de que custos, se deve ser, qual o impacto que deve ter nas contas públicas? Nós estamos ainda calculando isso, de novo, é uma negociação em andamento, o impacto maior, evidentemente, nos centros financeiros e nos bancos públicos. Então, nós temos que, de novo, ver exatamente qual é o acordo que, de fato, será aprovado, finalmente, pelo Supremo e, a partir daí, sim, de novo, nós vamos ver aí qual é o impacto nos bancos públicos e se haverá, em consequência, algum impacto para o Tesouro. Não, ainda não. O ministro, na Câmara, na Câmara, aprova esse ano. Vamos aguardar. Muito cedo para dizer isso aí. Cedo, ministro? É muito cedo. Tem quantos dias ainda? Cerca de 20 dias. É um longo tempo ainda de discussão e de votação. O importante é que seja aprovado. A questão não é se será esse ano, se será o início do ano que vem. Então, o importante é que a gente seja aprovado, idealmente, nessa administração, exatamente para evitar que esse seja o primeiro desafio e vai ser enfrentado pelo próximo governo. Eu acho que interessa a todos que seja aprovado nessa administração. De novo, se vai esse ano, se é o início do próximo ano, o importante é que seja aprovado. Aprovado esse ano, o que facilita para o próximo governo? O fato de que não terá que lidar com a reforma da Previdência, porque eu acho que os números indicam que a reforma da Previdência é inevitável. Ela terá que ser feita. A questão é apenas quando. Mas, do ponto de vista fiscal, o que facilita? Não, significa que, digamos, as contas públicas vão melhorar um pouco, dependendo exatamente de outras medidas todas que nós estamos tomando, mas que esta questão do déficit da Previdência crescendo continua e que, portanto, terá que ser enfrentada, porque é o mesmo problema que nós temos hoje. Isso, eu já estava mais otimista. Sim, é uma tendência, não há dúvida. Existem, evidentemente, uma série de questões que são pontuais, quando comparamos, por exemplo, com o ano passado. Mas existe uma tendência de crescimento da arrecadação. A arrecadação, ela tende a crescer mais do que o PIB quando o PIB está crescendo e cair mais do que o PIB quando o PIB está caindo. Agora o PIB está crescendo, então é normal que a arrecadação cresça mais que o PIB e cresça de uma forma cada vez mais forte em relação ao ano passado. Nós esperamos que, nós esperamos, não, vamos aguardar, mas evidentemente que as projeções à frente de quando teremos isso superado podem sofrer alguma modificação. Mas o que nós temos hoje é a meta fiscal definida para 2018, que é essa que nós nos comprometemos, que já é um desafio importante, mas vamos cumprir. O que esperar do PIB essa semana? O que vai vir o resultado do PIB? O que a gente pode esperar? Eu acredito que será um resultado positivo. Agora, nós estamos com uma tendência de crescimento, não há dúvida. E nós vamos esperar, independentemente de variações pontuais, por aspectos específicos, o fato é que nós estamos, de fato, nós estamos com a tendência de crescer. Fecha em 0,7? O PIB fecha em 0,7? É um consenso de mercado hoje, né? É um bom número. Pode ficar por aí, pode surpreender um pouquinho, positivamente, mas é um consenso de mercado e já estamos muito próximos do final do ano. Então, o campo para a incerteza, evidentemente, diminui muito. Até ontem eu estava achando o senhor mais otimista. O senhor afirmava categoricamente sobre a votação da reforma. Hoje o senhor já falou, não, independente do prazo, o importante é que seja votada, certo? Mudou a coisa? Não, eu sempre deixei muito claro de que não há uma determinação do prazo. Depende, de novo, de se ter o número de votos necessário para aprovar. Isso é que é importante, né? Então, e isto é algo que vai se avaliando no dia a dia. E existe um compromisso de tentarmos, evidentemente, essa aprovação, mas existe também uma avaliação que vai sendo feita para que não há nenhum tipo de compromisso com o prazo. Quer dizer, o que existe é um compromisso em aprovar. Isso. Aprovado esse ano, já começa a... Vamos... Em quanto tempo vai precisar mexer na previdência do mundo? Em novembro é prematuro, porque nós precisamos ver, de fato, qual é o projeto que será aprovado. Ao invés de ficar especulando com o tempo em cima de como está o substitutivo hoje. Aprovado este ano, o ano que vem já abre a negociação para a reforma tributária? Eu acredito que sim. Acredito que sim. A reforma tributária será o próximo item importante na agenda do país. Não tem dúvida. Só tem que ver essas discussões, ministro, que estão acontecendo antes, até se conseguir os votos necessários para uma reforma, elas precisam ser aceleradas. Se houver algum prazo para esse lugar... Não, não há prazo, evidentemente, para essas discussões. Em última análise, o prazo é aquele que será necessário para se ter, digamos, um consenso de que há o número de votos necessário. Nesse momento, certamente, o presidente da Câmara vai voltar. Mas tem espaço para se ter alguma coisa ainda na reforma? Ou é melhor não aprovar, não aprovar algo menor? Não, eu acho que existe uma possibilidade boa de se ter um projeto razoável. Mas, de novo, vamos ver o que é possível de aprovar. E esse é o projeto que será votado. A partir daí, nós vamos analisar. Obrigado.